Oi, meus amores, tudo bem? Saudade de vocês. Voltando aí das nossas férias, né? Onde deu pra gente relaxar um pouquinho, né? Então, voltando, infelizmente, dessa mesma forma aqui, com as nossas aulas ainda desse jeito, né? Vocês na casa de vocês, eu na minha e a gente tentando dar continuidade à nossa vida escolar, né? Morro de saudade de vocês, não vejo a hora da gente estar na escola de novo e voltando à nossa rotina, tá bom? A Pro tá com muita saudade de verdade, tá? E, então, essa semana, a gente vai começar, a gente vai dar continuidade às nossas aulas. E, essa primeira semana, eu vou fazer um pouquinho diferente, por quê? Por quê? Porque nós temos a nossa apostila 1 ainda, só o conteúdo de matemática, tá? Então, pra não ficar muito cansativo pra vocês, essa semana a Pro só vai dar aula de matemática. Por quê? Porque nós vamos encerrar o nosso conteúdo da apostila 1. Então, eu separei por dias, tá bom? Eu vou falar o que vocês vão fazer diariamente, de segunda a sexta dessa semana que a gente tá iniciando, ok? E, então, a nossa primeira, na segunda-feira, vocês vão fazer das páginas 216 até a página 226, tá? Hum, bastante, né, Pro? É só que não são todas aqui de exercícios, tá bom? Tem páginas de explicação e matemática a gente não escreve tanto, então, acredito que vai ficar tranquilo, tá? E o que que nós vamos estar vendo agora, nessa semana? Nós vamos estar abordando um assunto que vocês já viram no segundo ano, já viram comigo também, rapidamente, mas já viram, inclusive... É, a gente já teve algumas situações vividas, assim, em sala que a gente precisou, que a gente usou esse conteúdo, tá? Então, nós vamos estar falando aqui de multiplicação e divisão, tá bom? E é o que eu já falei, a gente vai estar retomando o conteúdo já visto, que vocês viram no segundo ano, de uma forma mais simples. Agora, nós vamos estar nos aprofundando um pouquinho mais, tá? E nós vamos trabalhar aqui com figuras, porque nas últimas aulas a gente viu, a gente estava falando de mosaico, trabalhamos aí com figuras simétricas, então, nós vamos continuar nessa linha agora, só que trabalhando com essas duas operações. A gente vai estar trabalhando divisão e multiplicação, tá? Nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, nós vamos trabalhar com as figuras retangulares, ok? E são figuras retangulares que elas são compostas por quadrados. Então, nós vamos ver aí qual a forma mais simples que a gente vai encontrar para estar contando quantos quadrados existem dentro de determinadas figuras, tá? Então, já na página 216, depois vocês acompanhem comigo aí ao lado, ok? Na 216, nós temos aí, atividade 1, observe o retângulo e responda as questões a seguir. Então, olha, o retângulo que vocês terão aí é esse, tá? Lembrando que no retângulo, assim, olha, a gente conta as linhas descendo em pé, são as colunas, tá? Então, a gente vai estar trabalhando muito dessa forma aqui, contando linhas e colunas em algumas atividades fazendo a adição e em outras a multiplicação, ok? Então, linha, coluna, certo? Ó, linha, coluna, tudo bem? Até aí? Então, tá. Esse retângulo nós temos aí na atividade 1, tudo bem? A letrinha A está pedindo o quê para vocês? Conte um a um o número de quadrados que formam o retângulo. Nós já percebemos, como a Corô já falou anteriormente, né? A figura é um retângulo, mas ele é, ela foi toda dividida em quadrados. Então, na letrinha A, eu vou contar um a um para ver qual é o total de quadrados que eu tenho nessa figura e vou estar respondendo a letrinha A, ok? Letrinha B, registre outras maneiras de escrever quantos quadrados compõem o retângulo sem ser por meio da contagem de um a um, ok? Então, aqui a gente já vai estar começando a entrar na multiplicação. O que que eu posso fazer? Eu conto o meu número de linhas, então eu tenho uma, duas, três, quatro linhas, tá? Quantas colunas eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ok? Então, olha, eu tenho quatro linhas vezes dez colunas. Quatro vezes dez é igual ao total de quantos quadradinhos vocês descobriram que tinha aqui na letrinha A? Então, letrinha A, eu contei de um a um. Letrinha B, eu já fiz aqui uma multiplicação, ok? Tudo bem até aqui? Na página 217, agora, nós temos aí a atividade dois. Observe, a seguir, uma das maneiras de compor o número 30. Eu vou formar o número 30. Então, uma das maneiras que eu tenho aqui, a Pro até fez o cartazinho dessa atividade também, pra ficar melhor a visualização. Depois, vocês vão estar acompanhando na página, mas aqui também eu tenho, tá? Então, olha lá, eu tenho aí, como que eu posso estar compondo o número 30? Então, eu posso estar compondo como? Em três parcelas de dez em dez. Três parcelas. A gente já sabe que as parcelas são as partes da conta, né? Então, uma das formas é, eu coloquei o dez três vezes. Dez mais dez mais dez, que é igual a trinta, certo? Agora, pra lembrar a escrita multiplicativa. Essa escrita que eu tenho aqui, dez mais dez mais dez, é uma escrita aditiva, né? Eu tô fazendo uma adição de parcelas, eu estou somando as parcelas, ok? Agora, a escrita multiplicativa seria o quê? Quantas vezes eu contei o dez? Olha lá, eu contei os dez três vezes. Então, três vezes dez é igual a trinta, ok? E na atividade dois ainda, aqui a apostila e a professora mostrou pra vocês, nós decompomos o trinta com parcelas iguais aqui, dessa maneira. Eu fiz de dez em dez, tá? Agora, embaixo pede. Agora, compõe o número trinta usando adição de parcelas iguais, de outras maneiras diferentes. Tem outras formas a gente fazer. Essa que a Prô apresentou aqui em cima é uma, mas tem várias. Lembrando que as parcelas têm que ser iguais. E para cada uma delas, escreva a multiplicação correspondente. Então, aqui a gente decompôs o número trinta em três parcelas de dez e dez. Três parcelas iguais, porque eu tenho dez aqui, dez aqui e dez aqui. Escrita aditiva e depois a multiplicativa. Eu escrevi o dez três vezes. Três vezes dez, trinta, tá? Então, vocês podem colocar aqui, pelo menos, umas duas formas diferentes de estar decompondo o trinta em parcelas iguais. Ok? Número três. A professora Mônica solicitou, ela pediu aos alunos que construíssem aí também um mosaico. Um mosaico, mas aqui tem algumas regrinhas que eles tinham que seguir. Eles tinham que usar apenas duas cores, tá? Veja os mosaicos que Luan e Vitória desenharam. Então, nós temos aí o mosaico do Luan, que ele usou as cores amarela e lilás. E o mosaico da Vitória, que ela usou o vermelho e o verde, né? Olhando assim, a gente já percebe que eles pensaram aí de uma forma diferente, né? Como colocar as cores. Então, vamos lá. Letra A. Quantos quadrados há em cada mosaico? Então, eu vou contar de um a um quantos quadrados tem no mosaico do Luan e depois da Vitória. E vou responder. Letra B. Escreva a multiplicação que possibilita encontrar o total de quadrados dos dois mosaicos. Então, aqui eu vou contar quantas linhas eu tenho, né? E depois, quantas colunas. Número de linhas vezes número de coluna. Aqui eu já trabalhei a multiplicação. Tudo bem? Letrinha C. Luan e Vitória pintaram a mesma quantidade de quadrados de cada cor? Sim ou não? Vejam aí. Vocês podem olhar a disposição de cor deles para responder essas questões. O que há de diferente na forma como cada um coloriu o seu mosaico? Então, aí a gente percebe. Olhando assim, você já vê a diferença. E como que eu posso colocar essa diferença aqui na letrinha D? Como cada um pintou suas linhas, suas colunas, né? Tudo bem? Página 218 agora. Na atividade 4, eu tenho aí uma malha quadriculada. A seguir, o que vocês vão fazer? Vocês vão construir seis retângulos diferentes. Cada um deles deverá ser composto por 18 quadrados amarelos. E depois vocês vão escrever uma multiplicação para cada composição. Então, eu tenho regras aqui, né? Eu preciso de seis retângulos. E eles têm que ser compostos por 18 quadrados amarelos. Então, essa atividade aqui é a disposição que eu vou colocar os quadrados na minha malha. E depois embaixo, eu tenho aí as seis linhas para vocês colocarem como que ficou. Então, o número de linhas vezes o número de coluna igual. O total vai ter que ser sempre 18, né? Tudo bem? E na página 219, atividade 2. Você vai pintar mosaicos nos retângulos abaixo. De acordo com o que se pedem e cada item. Então, a atividade é mais ou menos igual ao número 4. Eu tenho aqui um retângulo de duas linhas, tá? E algumas colunas. Então, primeiro, o que vocês vão fazer? Quantos quadrados formam o mosaico? Vocês vão contar quantos quadrados temos. Depois, quantas cores foram utilizadas, né? A atividade, lembrando de ler sempre o enunciado, que aqui fala quantas cores vocês podem, vocês devem usar aqui. Há quantos quadrados de cada cor? Sobrou algum quadrado sem colorir? Se sim ou se não, quantos foram? Registre a divisão do retângulo em linguagem matemática. Então, agora aqui eu já tenho uma divisão, né? No total, quantos quadrados eu tinha? Eu tenho? Quantos quadrados eu tenho? Quantas cores eu usei? Certo? Então, o meu total de quadrados, eu dividi por quanto? Por dois, que são duas cores que eu estou usando. Quantos quadrados ficaram de cada cor? Então, aqui eu já estou usando a divisão. Eu tenho um total e eu quero dividir aqui, eu quero pintar por duas cores. Então, eu quero saber quantos quadrados serão de cada cor, ok? Atividade número 4, a mesma coisa, só que agora vocês vão usar quatro cores diferentes. Na atividade número 1, vocês usaram duas cores. Na atividade número 4, vocês vão usar quatro cores diferentes, ok? Aí, nós iremos para a página 220, a mesma coisa, atividade 3, igual. Na página 220, nós temos aí, agora nós temos já o retângulo pintado. Então, vocês vão observar esse retângulo e vão estar respondendo também. Não tem segredo. E nessa atividade aqui, nós vamos estar trabalhando a divisão também, ok? Página 221, a mesma coisa. Só que agora, nós aqui, o retângulo, ele já foi usado cinco cores, tá? Então, quantos quadrados formam o triângulo? Vocês vão estar respondendo. E há quantos quadrados de cada cor? Então, em cada cor eu vejo quantos quadrados tem. Quantas vezes cada grupo com o mesmo número de quadrados coube no retângulo? Esse é o número de cores que eu usei, né? Sobrou quadrados sem colorir? Se sobrou, quantos? Registre a divisão. Então, olha aqui. Eu tenho todo, quantos quadradinhos eu tinha, quantas cores eu usei, né? E quantos quadrados de cada cor, ok? Número 3, a mesma coisa. Só que o número 3 agora, eu tenho mais cores aqui, tá? Então, olha. E depois vocês vão responder as questões. Quantos quadrados formam o triângulo? Há quantos quadrados de cada cor? Quantas vezes cada grupo com o mesmo número de quadrados coube no retângulo? Eu vou estar vendo agora o número de cores, né? E a divisão. Total de quadrados. Total de quadradinhos de cada cor. Quantas cores eu usei, ok? Página 222, atividade 4. Continuação, igual. Porém, aqui nessa atividade, nós temos seis cores e vão ficar alguns quadrados em branco. Então, preste atenção na hora de responder. Por quê? Porque mais pra frente, a gente vai estar vendo as divisões que não são exatas, tá? As divisões que não vão lá terminar em zero. Que não vai dar quantidade certa para cada pessoa. Que não são números certos. A gente vai ter sobras, tá? Então, atividade 4. E a atividade 4 ainda da página 222. Na página 222, agora nós temos aqui situações, problemas, ok? Então, vamos lá. O número 1 da página 222 pede aqui. Luan e seus primos foram brincar nos carrinhos bate-bate. Então, eles estavam no parque. Ao todo, eram 12 carrinhos. E, em cada rodada, havia duas crianças por carrinho. Quantas crianças brincavam em cada rodada? Então, olha lá, terceiro ano. Aqui, pede para que vocês, ó. A Pro não tinha lido, eu já entrei direto na situação problema. Eu vou ler aqui o enunciado. Vamos resolver algumas situações, problemas? Luan foi a um parque de diversões com sua tia, dois primos e duas primas. Eles se divertiram muito e foram em vários brinquedos, tá? Onde a professora queria chegar, que eu não tinha falado ainda. Utilize suas próprias estratégias para resolver as situações e problemas. E, para cada uma delas, faça o registro em linguagem matemática. Então, aqui, vocês podem usar a estratégia que vocês quiserem. A Pro até fez um exemplo aqui para vocês, tá? Então, olha. Deixa eu colocar mais aqui para ter uma melhor visualização. Então, eu tenho doze carrinhos. Como eu sou muito boa em desenho, eu preferi representar assim, porque para depois alguém não ficar constrangido se não conseguir fazer um carrinho muito legal, tá? Então, o meu ficou assim. Então, olha lá. Eu fiz os doze carrinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, né? São os carrinhos que tem lá no par. No primeiro carrinho, eu já coloquei duas crianças. No segundo carrinho, eu coloquei duas também, ok? Nos demais carrinhos, eu não coloquei mais, que daí, se vocês forem usar essa estratégia, vocês já sabem, então, que vocês vão ter que cada carrinho tem duas crianças e depois eu conto o total de crianças que teve nos doze carrinhos, ok? Aí, pede para que a gente faça a linguagem matemática. Então, olha lá. A protinha no par que tem doze carrinhos. Doze carrinhos. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Quantas crianças em cada carrinho, vezes duas crianças em cada carrinho. É igual, aí aqui, vocês vão colocar o total. Então, ó, em linguagem matemática, eu tenho doze carrinhos, duas crianças em cada carrinho, né? Total, depois vocês vão colocar. Aqui tem a resposta, tá? Eu tenho uma pergunta. Quantas crianças brincavam em cada rodada? Então, vamos lá. Em cada rodada brincavam tantas crianças, ok? Página 223 continua com as situações e problemas. Na número 2, a 223, eu vou mostrar o meu pensamento para vocês também, para que vocês tenham uma ideia. Então, nas xícaras gigantes podiam brincar 24 pessoas por vez, que eram distribuídas. Lembra que a Pro mandou aquele anexo, onde as palavrinhas já davam a ideia de qual operação que a gente ia usar? Então, distribuídas, distribuídas igualmente em seis xícaras. Quantas pessoas podiam ser colocadas em cada xícara? Então, olha lá. De novo, meus desenhos são maravilhosos. Eu fiz aqui as 24 crianças, tá? O que eu posso fazer agora? E tenho as seis xícaras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou distribuir essas crianças nas xícaras. Então, para que eu não me perca, cada um vai usar da sua forma. Eu pego aqui esta primeira criança e já coloco aqui na primeira xícara, ó. Então, esta criança já está num brinquedo. Pego mais uma criança, coloco nesta segunda xícara, ok? Então, olha lá. Então, eu vou distribuindo até terminar todas as minhas crianças, certo? E depois eu vejo quantas crianças ficaram em cada xícara. Meu registro matemático, matemática, me, é, perdão, me perdi aqui um pouquinho. O meu registro em linguagem matemática seria o quê? Eu tenho 24 crianças, 24 crianças para distribuir, para dividir em seis xícaras. Dividir, quanto que ficou? Quantas crianças em cada xícara? Esta é a linguagem matemática, tá? E a resposta? Quantas pessoas podiam ser colocadas em cada xícara? Em cada xícara, em cada xícara, podiam ser colocadas tantas pessoas, ok? Depois temos o número 3, número 4. Nessas páginas, vocês vão estar trabalhando com situações de multiplicação e divisão. Página 224, continua a mesma coisa, atividade 5 e 6 do mesmo jeito, ok? E, páginas 225 e 224 seriam em casa. É retomada do que nós já fizemos lá atrás, tá? Vocês vão observar o retângulo e vão responder as questões, tá? Na página 226, já temos o retângulo já colorido. Então, vocês vão estar respondendo o que vem pedindo aqui, ok? Se ficar alguma dúvida, me chamem, que eu vou estar tirando para vocês. Não quis me aprofundar muito para que o vídeo não fique muito longo e fique muito cansativo para vocês também, tá bom? Beijo e depois a professora já vai estar voltando com a aula da terça-feira, tá? Beijo em cada um. Fiquem com Deus.